Eu quero, pra quem não conhece a Ana Regina, tá com o canal Pergunta já tem alguns anos. O menino, não é? Passa muito rápido. E ela faz vários tipos de... é uma seguradora. Como que eu ia explicar? Uma corretora. Corretora de seguros. Corretora de seguros. Deixa eu explicar como funciona, até pra vocês entenderem. Eu quero que você veja a corretora de seguros como um agente de viagem. E eu, Ana Regina, antes eu pensava que agente de viagem era pra rico. Que eu tinha que contratar uma pessoa pra buscar a melhor viagem pra mim. E pelo contrário, a vantagem de você ter um agente de viagem, que ele não te cobra nada. Quem paga ele, geralmente, são as empresas de passeio, de vacation ou cruzeiros. Que pagam ele. E ainda ele arruma um melhor deal pra mim. Ele vê o que é melhor e mais barato pra mim, se não vou eu mesmo comprar das agências. Por isso que existe o corretor de viagem. Como que é o nome do cara que eu acabei de falar? É o agente de viagem. O agente de viagem. E a corretora aqui nos Estados Unidos, também, de seguro, funciona na mesma ideia. Elas representam nós para... A seguradora. Então, o trabalho da Ana Regina é ver o que eu preciso e buscar a melhor solução pra mim. É isso aí. E se você for direto com a seguradora, que só pensa nela, e você sem nenhum tipo de conhecimento, não vai dar jogo bom pra você. Entendeu? E quem paga a Ana Regina e toda a equipe dela, não é você. É a seguradora. Ganha comissão. Só que se você for na seguradora, você acaba, muitas vezes, comprando uma coisa que você não precisa. E pagando, às vezes, até mais. Até então, o que eu tô falando? Na maioria das vezes, ou você vai comprar muito, ou você vai comprar pouco. Então, isso que é legal. E o legal que a equipe da Ana Regina, todos falam português, inglês e espanhol. Então, não importa qual a língua que você fala, você vai ser muito bem atendido. Então, eu só queria fazer esse jabá porque eu também não entendia. E na cultura brasileira, falando por os brasileiros que moram ainda no Brasil, a gente tem aquela mania, vai ficar mais caro, porque tem que pagar comissão, não sei o que lá. Pelo contrário. Quando você usa a IP, eu garanto que vai ficar mais barato pra você do que você ligar direto pra empresa de seguro. Nossa, fiz mó jamazão agora, hein? Isso, foi jamazão mesmo. E o pior é que é verdade. Tanto é que tudo, inclusive, agora, esse primeiro bate-papo, a minha filha, a Eiana, que agora tá com o carro dela, que a gente deu o carro da patroa pra ela, acabou de fechar a cotação com a Ana Regina, lá com as meninas. E também os meninos da Fênix, que a gente recomendou essa semana. Então, se você for inteligente, duas coisas. Se você ainda não tem seguro, vai ter, faz a cotação com a IP. E se você já tem, antes de vencer, porque é de seis em seis meses, geralmente, ou se for comercial, um em um ano, já entra em contato com essa menina, elas vão perder vinamba, aquelas coisas, se for de carro. E elas já fazem uma cotação. Nossa, hoje eu tô aqui. Nossa, você tá animado hoje. Tô animado. Vamos lá, Ana Regina. Pra quem não conhece ainda, fala rapidinho. Quanto tempo você trabalha com isso? E quais os tipos de seguro a IP oferece pra nós? Sim. Então, trabalho com seguro já há 26 anos, Paulo. Você nem era nascido ainda, era? Não, 26 anos, nem lembro que é isso. Então, inicialmente eu era o que se chama cativo. Porque aqui nos Estados Unidos tem dois tipos de corretor de seguro. Tem o corretor cativo, que só representa aquela companhia. Por exemplo, lá no Brasil, fazendo uma comparação. Às vezes quem é da Porto Seguro, só representa a Porto Seguro. Só vem de Porto Seguro. Então, aqui, por exemplo, State Farm, Allstate, Nationwide. Você só representa aquela seguradora. Entendi. Eu comecei assim. Eu representava Allstate. E, eventualmente, eu vendia minha carteira e passei a ser independente. Então, hoje eu represento mais de 30 seguradoras. Entendi. Tanto pra seguro de carro, seguro de casa, seguro comercial. Eu faço também seguro de vida. Então, a única coisa que eu realmente não faço é seguro de saúde. Seguro de saúde. E pra isso nós temos a VFB da minha amiga Verônica, que é a patrocinadora do canal Perguntas. Então, não se preocupe. É um pronto. É isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre o seguro que poucas pessoas falam a respeito. Que é o seguro de inquilino. Inquilino. É i ou in? In. Inquilino. O inquilino. Aí você vai falar, mas pra que eu quero o seguro de inquilino se eu vou vir pra cá já sem muitas coisas? Isso. Pra que que serve? O pessoal fala, ah, tudo meu eu ganhei ou eu comprei no Exército da Salvação, onde que for, né? Mas o que que acontece? O seguro de inquilino, ele não é só pros seus bens pessoais. Ele também é. Se pegou fogo no prédio, muitas vezes o fogo não depende de mim. Você imagina que num edifício ali moram 40, 50 famílias, né? Num prédio. Então, se uma pessoa esqueceu um ferro ligado ou uma panela... Se o vizinho, o apartamento, o vizinho fez besteira, queimou o teu e agora? E às vezes independe. Aquele programa que nós tivemos aqui no ano passado foi um raio que pegou a parte elétrica e queimou o prédio todo. Imagina, você trabalhando, você volta e teu apartamento tá em chamas. Isso aconteceu ali perto da Kirkman Road. O pessoal chegou em casa, não tinha mais nada. Mais nada. Então, não importa se você tem... Porque você ganhou, porque você pagou mil dólares, o que for. Ele vai cobrir não só os seus bens pessoais, mas cobre também o fato de você ter que, pelo menos, dormir uma noite num hotel, até o complexo te arrumar um outro apartamento ali naquele complexo, ou você ir pra outro complexo. Então, existem custos associados com uma catástrofe. E geralmente, esse seguro do hotel, eles vão falar que é act of God, que é o problema de Deus, que não foi nada que eles fizeram errado, e não cobre você. Talvez só cubra a estrutura. É, porque os complexos de apartamento, eles exigem, pra te entregar a chave, que você apresente um seguro. Muitas vezes, eles te mandam aquele linkzinho, né, no... Quando te dão as boas-vindas, eles falam, usa essa companhia aqui. E a pessoa às vezes usa por comodidade. Mas você não tem que usar, e eles não obrigam a ser isso. É porque é mais fácil. Mas você nem sabe o que você tá comprando. A polis que a gente oferece, nós temos através de várias seguradoras, mas se a gente fizer, por exemplo, com a Progressive, a gente faz um bundle do carro e a casa. Então, você vai ter o desconto no carro e no seguro de aluguel. Entendi. E esse seguro de aluguel, então, vai cobrir seus bens pessoais, até 10 mil dólares. Vai cobrir esse problema de estadia temporária, se for o caso. E cobre também 100 mil dólares para questões de danos corporais e materiais de terceiros. Se, de repente, a culpa desse fogo foi sua. Sei lá, você ligou muita coisa na tomada, deu um curto. Ou você tava cozinhando, esqueceu a panela no fogo. E acontece, né? Coisas que acontecem. São eventos tristes, mas acontecem. Então, a sua pólis te dá 100 mil. E o custo disso, Paulo, é entre 130 e 150 dólares por ano. Imagina, vamos falar 150 dólares por ano e você tá seguro. E a maioria, 99% dos proprietários, que a gente chama de landlords, eles vão obrigar, vão pedir pra você fazer. Mas não faça porque é obrigado, porque eles pediram. Faça pra você se proteger, porque aqui na Flórida, raio cai igual chuva. Principalmente na época do verão. É todos os dias, chuva e raio. Então, é muito, muito importante. E não usem o link que eles vão... Se você quiser usar, você usa, você faz o que você quiser na sua vida. Mas o que eu tô querendo dizer, antes de tomar qualquer decisão, você entra em contato com a IP, que as meninas vão te atender em português, vão te explicar a cobertura. Aí você fala, ah, mas eu tenho um diamante, que é muito mais. Elas aumentam um pouquinho a sua cobertura. O mínimo que cobra é isso daí. 10 mil é o mínimo. 10 mil é o mínimo. 10 mil é o mínimo, né? Mas você pode aumentar pro tanto que você quiser. Se você é uma pessoa que tem muitas joias, ou tem coisas que pra você... Ou tem mobília, assim, comprou a mobília e de repente investiu um pouco mais. Foi na Rooms to Go, comprou um negócio bacaninha, né? Ou na Ashley Furniture, onde for. Aí você pode ajeitar isso. Não, eu preciso de 25 mil. Eu tenho televisão. Aquela senhora que tava aqui, o filho, tinha alguns equipamentos. Tinha impressora, tinha isso. E chuva? Alagamento de chuva? Cobre? Aí é diferente, Paulo. Tem dois tipos de alagamento. Tem o alagamento que vem água da rua e sobe. Esse é o alagamento, né? Agora, se tiver, por exemplo, um... Sei lá, passou um furacão e caiu uma coisa no vidro, quebrou, entrou água de chuva. Isso não é alagamento. Isso tá coberto na pólice. Agora, se for água que subiu e entrou dentro de casa, isso é alagamento, é o flood. Isso é uma pólice à parte. Entendi. Ou se for uma casa, eu seguro da casa. É um seguro à parte. É um seguro de flood. Tipo, não tem nada a ver com aluco e equilino? Não. Aí tem a ver com o proprietário? Ou não? Não. Ainda é com o equilino. Ainda é com o equilino. Mas aí é uma pólice à parte. É uma pólice de alagamento. Que aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma seguradora, basicamente, que faz o alagamento, que é o governo americano, através da FIMA. Mas existem também seguradoras, que a gente chama de privadas, que fazem também. Mas o FIMA é o mais econômico. Engraçado, porque a gente vai aprendendo muito. Porque aqui no Canal Pergunta, se vocês perceberam, nós estamos com os melhores profissionais de cada área. Não tem meia boca, não tem ninguém que começou a trabalhar ontem e vem querer ensinar a gente como fazer as coisas aqui. São todos profissionais que estão há anos no mercado. E você me falou uma coisa que você me educou aqui, que eu nunca vou esquecer. É porque a primeira coisa que a seguradora, quando vai fazer uma pólice, eu estou falando com o proprietário agora. Ele pergunta, você está em zona de alagamento? E automaticamente, eu moro em um lugar alto. Tem um, como chama? Retention Pound. Tem aqueles buracos que enchem de água perto da minha casa ali, grande, bonito, cheio de grama agora. Falei, minha casa nunca vai alagá-lo. Eu não estou em zona de alagamento. Mas eu lembro que a Ana Regina falou, chuva aqui, chuva, furacão. O vento que quebra as janelas causa o quê? Alagamento. É alagamento. Dentro de casa. E é o que eu falo assim, Paulo. A sua carteira de motorista é da onde? A minha é daqui da Flórida. Da Flórida. Se a sua carteira de motorista é da Flórida, você está em área de alagamento, meu filho. Então, mesmo se você mora num morro, não tem morro aqui, que aqui é plano. Mas mesmo se você mora numa rua, na parte de cima, você está em área de alagamento. Com certeza. Tanto é que aqui na Flórida, todos são flood zones. Mas umas de maiores riscos, outras de menos risco. Mas não significa que está todo mundo isento de risco. Engraçado, porque eles fazem essa pergunta, né? Já que todos nós estamos em área de alagamento. É, tem que fazer isso. A gente tem que perguntar. Entendeu? A gente fala, olha, você está no zone X, que é a que tem menos risco. Então, logicamente, o preço, ele é bem melhor. Quanto maior risco você está correndo, mais caro o seguro é. E de qualquer forma, vai existir risco. E outra coisa que eu aprendi com a Ana, eu acho que foi o Renato que comentou hoje. Ele estava em uma gravação externa e o Renato fez o comentário de você, que a gente aprende muito aqui. Foi sobre o seguro não é para te deixar mais rico ou mais pobre. É para te deixar um minuto atrás, antes do acontecimento. Então, o que fazer agora? Acabou de cair um raio aqui. Bum! Estourou essa mesa. O que aconteceu um minuto antes do raio é a responsabilidade da seguradora. Isso. De deixar exatamente naquele segundo antes do raio vir aqui e destruir. E nossa, a mentalidade é aqui que eu vou conseguir a mais. Eu vou dar um exemplo. Hoje ligou uma pessoa lá para a agência e falou assim, eu estou ligando porque eu quero trocar meu telhado. Só de falar... Pô, estou precisando também, hein? Entendeu? Mas, ok, trocar o telhado por quê? Ah, porque eu quero trocar. Entendeu? Agora, não somos nós que vamos falar sim ou não. A gente explica. Qual o procedimento? Olha, seguradora não é empresa de manutenção. Se seu carro está com o pneu careca, você não vai ligar para a sua seguradora e falar, escuta, meu carro está com o pneu careca, eu quero pneu novo. Você vai fazer isso, Paulo? Não, não dá risada. Eles vão rir na sua cara. A mesma coisa é o telhado. O telhado é um equipamento, vamos dizer, uma parte da sua casa que exige manutenção e troca. Pois é. Não adianta você esperar ficar velho. Então, as leis hoje estão ficando mais claras em relação a isso. Mas, voltando ao inquilino, o inquilino não tem nada com isso. Porque o inquilino, a preocupação dele são os bens pessoais dele, a responsabilidade civil e, no caso, a moradia se algo acontecer. Muito importante. Então, você vai precisar, se você for alugar, independente se é uma casa, independente se é a casa do Paulo Paternes, independente se é a casa da Ana Regina que ela aluga, independente da casa ou do tipo de propriedade que você for morar, você vai precisar, sim, de um seguro de inquilino. E cuidado, porque nós gravamos com as meninas que falaram que elas tinham seguro, achavam que tinham seguros e não tinha. Ela tinha alguma outra coisa, eu lembro que ela explicou. Era qualquer coisa lá para o condomínio. O mínimo, era o seguro que protegia o condomínio. Mas não tinha nada a ver com o seguro de inquilino. Gente, imagina, entre 120 e 150 dólares e você está protegido, ou pelo menos você vai ter o mínimo necessário, até 10 mil dólares, para você poder se virar. Caso contrário, aí você está sozinha, vai ter que fazer GoFundMe, vão achar que você está querendo dar uma despertinha. E a última coisa que você quer é ter problema nesse país. Então, eu acho que, nesse bate-papo, o que você aprendeu? Se você vai alugar, não importa se é uma casa, se é um apartamento, se é um... E para negócio, inquilino não tem nada a ver com... Não, mas negócio também precisa, por exemplo... Renato fala, você põe no foco, Paula. Não, mas é uma pergunta ótima. Vamos supor, eu estou alugando a sala, essa sala aqui. Eu tenho que ter seguro. Responsabilidade civil. Se alguém entra aqui, cai, entendeu? Se entram, roubam o equipamento. Independe da sala ser minha ou não. Agora, se a sala for minha, eu tenho interesse nas benfeitorias. Agora, muitos donos de proprietários de sala, eles querem que o inquilino comercial coloque seguro também nas benfeitorias. Porque se acontecer alguma coisa, eles não querem a sala de volta num shell, ou seja, sem nada. Eles querem que a sala seja reconstruída, entendeu? Então, hoje em dia, é o triple net, que tem muitos proprietários que falam, não, eu quero que você faça seguro nas benfeitorias também. Então, vai depender do contrato. Resumindo, alugou, comprou, invadiu. Não invadiu, não estou brincando. Mas você vai precisar, você vai precisar de um seguro. É, com certeza. Então, entre em contato com a IP. E lembrando, seguro de carro, seguro de contra... Como fala? Quando a pessoa cai, essas coisas? Ah, de responsabilidade civil. De responsabilidade civil para negócio. Comercial, se você tem um business, ou se o teu carro, que no carro do Canal Perguntas é adesivado, é carro comercial. Então, são todos seguros diferentes. Então, se você pensar em seguro aqui na Flórida, menos seguro saúde. Aí você lembra da IP, a gente vai deixar na descrição. Estão em todos os programas do Canal Perguntas. Entre em contato com eles, faz uma cotação e faça o seu seguro. Porque senão aqui, o bicho pega. É, mas é mesmo. É isso aí. Beijo, amo vocês. Obrigado, Ana Regina. Obrigada a você. E a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau.